Música Nós passamos a maior parte da nossa vida num ambiente de trabalho. Respeito ao próximo, respeito ao colega de trabalho, ele é essencial para tornar um ambiente produtivo e agradável. Como chefe de uma equipe, nós temos que ser um exemplo com relação a respeito ao próximo. Para que os demais sigam esse exemplo. Nada melhor do que um chefe que respeite a sua equipe. Assim se torna muito produtivo e agradável e aqueles desafios e problemas que enfrentamos no dia a dia se tornam fáceis e interessantes de se resolver. Por isso, respeito gera respeito. Música